Olha, cestou? Então tá na hora da gente ver como fica o tempo na nossa região. Na sua tela, imagens ao vivo de Varginha. Olha, nesse momento tá fazendo 24 graus durante o dia. Os termômetros chegaram aos 29 graus. Nesse momento tá fazendo sensação térmica também de 24. Aliás, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço pros ETs que estão assistindo o Jornal da Alterosa. Hoje a nave tá rosa em homenagem ao nosso Jornal da Alterosa. E com essa homenagem, vamos ver também como fica o tempo em outras cidades aqui da nossa região pro final de semana. Olha, em passos, os termômetros devem oscilar aí no sábado dos 20 aos 33 graus. Domingo, a mínima deve ser de 17. Pouso Alegre, máximas de 32 no sábado e 30 no domingo. Poços de Caldas, 31 graus no sábado e 29 no domingo. E Varginha, amanhã, deve chegar a fazer 31 graus e no domingo 30 graus. Em todas essas regiões aí, que você tá vendo, o sol vai brilhar forte, muitas nuvens. E segundo o IMET, não tem previsão de chuva. As mínimas também aumentaram, viu gente? A gente tava chegando com mínimas aí bem baixas e elas aumentaram ao longo.